Jop, bola para a seleção da Estónia, calmamente que ia tentar sair com a bola dominada, levanta para a sua referência ofensiva, não domina, descontrola, agora mal, Jamoana, não consegue dominar, corre Jamoana, perde na velocidade para o adversário, ganha o espaço, olha o remate sem qualquer príncipe para a baliza de Lamar. A bola sai pela linha final, a ponta pé de baliza para a seleção nacional. Voltamos a ver aqui este movimento atensivo dos Estónias e depois vamos recuperar esta jogada de Manucho, que coloca a bola no posto esquerdo da baliza da Estónia. Manucho, que é conhecido por esta sua capacidade de antecipar-se aos adversários, no Cana de 2008 marcou pelo menos dois golos nestas circunstâncias, em que os adversários não contavam com a elasticidade do nosso ponta de lance, que nestas situações é de facto muito eficaz, é um avançado que faz temer qualquer defensivo. Enoque vai repor os caras aí com o jogo, está a levantar bem em direção a Manucho, controla a bala Manucho, por trás, aqui para a Dedé, depois vai virar o jogo para o corredor direito, vai tentar dar velocidade da seleção nacional, olha o Djalma, jogou, Djalma, vai fazer a movimentação, macho para o corredor central, tem que levantar a cabeça, tem que levantar a cabeça, olha os Estónios, aqui a abertura para o lado direito, vai tirar o cruzamento, muito mal, muito mal, a bola sai pela linha final, aponta pé de baliza para os palancas negras. É aqui em que o jogador Estónio consegue ganhar vantagem, naquela zona praticamente despovoada, mas depois não tem qualidade, não tem classe para dar continuidade à sua jogada ofensiva. Afasta a defensiva Estónia, por pouco tempo, dá a luta, dá a luta o jogador da seleção nacional e depois hesitou e perdeu a oportunidade de recuperar, mas foi o jogador Estónio quem colocou a bola para além da linha lateral, foi o Morozov, a bola está a ser jogada já no meio campo da seleção da Estónia, olha o passe, atenção, é noque, devolução para o centro, o passe para as costas da defensiva, o Djalma, agora tentava ajeitar o esférico para a entrada de Manucio Gonçalves, primeiro corte da defensiva da Estónia, Djalma é um jogador que tecnicamente é dos mais evoluídos desta nossa seleção, lá está mais uma ação ofensiva, recuperação do último reduto da Estónia e a bola é novamente para a nossa seleção. No final deste jogo teremos o habitual espaço de entrevistas rápidas, vamos ouvir o técnico nacional Manuel José, na análise a este jogo diante da Estónia e também no lançamento do confronto frente a Gâmbia, agendado para o próximo domingo, neste estádio municipal de Vila Real de Santo António, transmissão em direto da televisão pública de Angola, a televisão oficial da Taça da África das Nações, Orange Angola, 2010. Voltamos a ver aqui este remate colocado, o jogador da seleção nacional foi o Stélvio, uma defesa apertada, apertada do guarda-redes da Estónia. O de Estónio está no ataque, olha o recém entrado e ganha o ponto a pé de canto. A bola é embatida em Inok, e depois a perder-se para além da linha final, ainda tentou recuperar o esférico, o jogador da nossa seleção. A claque azul, a claque da Estónia, puxa pelos seus jogadores, nesta cobrelsa de pontapé de canto. Jogadores muito altos da Estónia, posicionados na gradiária, dos palancas negras. Lá está o capitão, coloca a bola, é, com muito perigo. Alfasta defensiva a angolana. Chalma, muito bem aqui, anda a sair da ofensiva, e agora este passo, este último passo da Stelvio, em direção a Job, não foi o mais preciso. Agora a Germana claramente, a jogar com o braço, para controlar a bola, e Job não consegue evitar que o esférico, transpusesse a linha lateral. Enoch, olha o Enoch, aqui estamos aqui a ver, o momento em que o jogador da Seleção Nacional, toca claramente, a bola com a mão esquerda. O árbitro estava próximo, mas, nada assim na lua. Uma segunda parte, com mais vento, e com mais dificuldades, neste capítulo, para os jogadores das duas seleções, temporariamente, estamos sem chuva, vamos esperar que assim continue, atenção, olha, Angola está no ataque, cruzamento, e o carto da defensiva da Estónia, insistência, Enoch, tira o cruzamento, remate, vai, vai, vai sair aqui, pelo lado esquerdo, não acerta a Germana, na segunda vaga do cruzamento da Seleção Nacional, aqui está Enoch, com, alguma frieza, a levar a bola até, a linha final, e depois, Germana, não domina a bola, remata, de qualquer forma, e a bola sai muito ao lado, da boliza da Estónia. Quase, cumprido, segundo, melhor, primeiro quarto da hora, desta segunda parte, está o resultado, Angola, não consegue desfazer este nulo, frente à seleção da Estónia, e agora o passe, Job não evita a saída, do esférico, a remessa o lateral para a Seleção da Estónia. É, e nota-se a vontade dos jogadores da nossa Seleção, em chegar o mais rapidamente possível ao golo, pelo menos já tiveram inúmeras oportunidades, durante a etapa inicial, nesta segunda parte, Manusso, por exemplo, já mandou uma bola ao poste da boliza da Estónia, e seria bom, de facto, que este esforço, esta entrega, dos jogadores angolanos, face coroada, com um golo, que galvanizaria ainda mais, os nossos palancas negras, nesta face de rodeira, rumo ao campeonato africano das nações. Olha o Cali, movimentação do capitão da Seleção Nacional, é um passe muito arriscado, Jamoana, entrou, 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 a tremer neste jogo, Jamoana, olha a história, agora Jamoana recupera a bola, tenta sair, tenta sair, assim não, assim não, Estélvio, assim não, Estélvio, não conseguiu impor-se, na luta direta, com o jogador Estónio, e depois o árbitro, a dizer, porque sofreu falta, do objetivo da Seleção Nacional, lá vão os palancas negras, combinação, há dois, e há falta, não, assim não, o árbitro, agora apareceu, nos claramente, agarrado, o jogador da nossa Seleção Nacional, o Jamoana, voltamos a ver, aqui está, o Jamo, é, é impedido de continuar, o árbitro, a errar claramente, ao não assinalar, a merecida falta, a sancionar, esta entrada, do jogador Estónio, passa para lá direito, mal, mal, na recepção, mal, Jamoana, tem que, entrar no jogo, calma, frieza, e é normal, o jogador desta idade, foi chamado, praticamente, no limiar, da convocatória final, faz parte, destas 23 magníficos, de Manuel José Parucano, aqui um promenor, do banco angolano, com Gilberto Ilova, em grande plano, David, já jogou, durante a primeira parte, está agora no banco, Gilberto, pode ser opção, ainda, neste jogo, vamos esperar, que o Manuel José, defina, mais alguma coisa, na Seleção Nacional, e agora, está o jogador, da Estónia, em dificuldades, terá sido atingido, de forma involuntária, o Tarmo Kink, jogador do Jorge.